. Meus batuques de lado em casa, né? Quantos anos isso? Isso é tipo... Um... 70 e... 1970... Começando em 1970... Com 14 anos... Já fazia meus batucados... Profissionalmente a partir de... Eu conto em 74... Agora a parada principal... Eu vi a partir de 72... Quando eu ouvi o disco de Santana... A primeira vez... Foi o disco que deu aquele... Porque eu já vi essa coisa brincada... Brincar, fazer meus batucados... O teu primeiro trabalho profissional foi com o quê? Em 75... Com um grupo chamado Carutana... Foi o primeiro grupo que eu comecei a fazer em Recife... Foi a minha pesquisa... Foi a partir desse grupo... Que era uma música terral... Uma música regional... É Recife... Tudo em Recife... Aí a partir de 75... Eu fui engrenando assim... Legal... Aí... Mas na verdade... Em 74... Eu já tava batucando ali... Com a galera no bairro... O momento da tua vida... Foi com quem? Foi com... Pra mim assim... O momento punk principal da minha vida... Foi a minha... A minha entrada no Gil... Na banda do Gil... Esse foi o momento... Pra minha vida assim... Principal assim... Musicalmente... Quanto tempo você ficou com o Gil? Sete anos... Mas teve um... Mas teve um momento também muito importante assim... De... De... Da minha trajetória... Foi o meu... Foi... É... O meu descobrimento... Pelo Johnny Alf... Pelo Johnny Alf... Porque Johnny Alf... Foi quem me descobriu em Recife... E me trouxe pelo Rio de Janeiro... Em 79... Então isso assim... Foi... Foi uma coisa muito importante... Você veio sozinho mesmo? Eu vim com ele... Eu saí... Eu vim pra cá... O Johnny Alf já tava aqui... Ele mandou passagem de ônibus... Eu vim de Capemirim... Assim... Umas coisas que eu tinha... Eu tinha... Eu tinha que fazer totalmente... Todos os instrumentos... Mas eu tinha um par de... De... De Atabaques... Que eu transformei em tumbadora... Porque... Eu fui tocar em baile... Em Recife... Em 77... Quando chegou a época... Da... Das bandas de baile... Ter que botar um... Um cara pra tocar tumbadora... Um percussionista... Um ritmista... Porque eles... Até ele não usava muito... Mas por causa do Dancing Day... Por causa do Zimbardo Sábado à Noite... De... João Travolta... Aí essa música americana... Trouxe... Deu... 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 E a gente ficou super, uma pessoa maravilhosa, já é outra história esse encontro com ele em 1983. Você é um cara, é não, mas aqui a gente tá pra trocar essa ideia. Aí em 77 veio o baile, aí eu trouxe, quando o João Norte me trouxe pra cá, eu só vim com esse par de atabaques, que eu não tinha tumbadora na época, era difícil encontrar tumbadora em loja, eu só tinha o meu bongo da golpe, que na época era caramuru, não era nem golpe ainda, sendo a caramuru que era o instrumento de percussão que tinha, tinha golpe, mas a cor fazia mais, sempre foi ligada a instrumento de percussão de banda, né? Sim. De banda marcial, né? Então, depois começou a surgir os bombôs da caramuru em si, que aí eu fui o meu primeiro bongo, então eu não tinha essas tumbas, eu tive que adaptá-las, os dois atabaques. Aí a técnica não era técnica de conga, então vinha tocando com uma beta, asinha na franca, a técnica de atabaque, eu não tenho essa técnica. Você não teve professor? Não. Não. Tudo dado? Tudo dado, vim do quintal. Pesquisador? É. Você se considera um pesquisador? Sou pesquisador. Sempre, por isso que eu tenho meu livro, meu livro até trouxe aqui pra hora de falar. Quando eu tiver, eu trouxe uma exemplar, na hora que a gente tocar nesse assunto eu quero falar, porque eu me tornei um pesquisador a partir desse... Já tá gravando tudo, já começamos. É? É. É. É, eu sou pesquisador... É. É, eu sou pesquisador... É porque eu sempre... Você tá sendo filmado desde quando tu entrou. Porque a pesquisa sempre é muito importante para um músico autodidata como eu, que vem trabalhando, buscando através de referências de audição, né? Entendi. De ouvindo... De... Ouvindo muito vinil. Meu pai, uma pessoa simples, mas que... Família simples, mas que gostava de muito até hoje na minha família. Todo mundo do Nordeste gosta muito. Então, ali eu via Jacos Pandeiro. Eu via a música popular brasileira, a Taúl Falves, né? Eu... Foi a década de 60, eu aí criança. Então, eu via essas músicas todas. Da Álva de Oliveira, né? A nossa cultura pernambucana é muito forte, carnaval. Mas o... Assim... Você ouvia, mas tinha um percussionista específico que você olhava, gostava? Não. A princípio, não. A princípio, não. Era todo... Ouvindo assim... Os grupos, as bandas... Se não tinha um cara assim que tu poste... É. A música latina lá em Recife é muito forte. Então, tinha um tio meu que ele era o rei do mambo. Ele adorava mambo. Então, ele adorava Guaracha, que é a música que chega no Nordeste, que vem daquela parte das Goianas inglesas entrando ali pelo Caribe. Então, no Nordeste, tinha muito forte Guaracha. Então, meu... Assim, meu... Meu... Primo... Ele ia lá pra casa e levava aqueles vinils, assim... De... De... De orquestra de rumba. Muita coisa latina. Mambos. Então, eu... Eu já ouvia isso lá em casa. Ao mesmo tempo, era de Linco. Aí, isso... Aí, a jovem guarda, Roberto Carlos... Então, meu pai tinha aquelas radiolas de... Melodona. Aquelas radiolas em pai. Que tinha... Se botava... Não sei quantos CD que ele move. Então, meu pai tinha muito vinil, assim... Nessa tour. Ele gostava de ouvir muita música. Então, minha vida ali foi já ouvindo aquilo tudo ali. A música já veio de casa mesmo, né? É. Aí, em 72... Foi que veio a parada assim. Porque aí, quando chegou em 72, começou a entrar o movimento... Aquela coisa do rock em Recife. Porque aqui no Rio de Janeiro, as coisas chegavam mais na frente. Então, em Recife, chegava tudo atrasado. Porque a gente não tinha em Bratel ainda. Então, era ouvido o tempo. Então, o Chacrinha... Vocês assistiam aqui no Rio Chacrinha hoje, direto. E só ia chegar em Recife três dias depois, hein? Porque chegava a fita aí. Era mandada pra Recife, pra televisão de Recife. A fita do Chacrinha do programa daquela semana. E aí, a gente passava lá. Porque nem televisão lá em casa era difícil. Depois, a televisão chegou até atrasada, assim... Nas comunidades. Né? Então, era um negócio interessante. Boa, Lu. Você era... Então, na verdade, você morava em uma comunidade? É. Eu moro num bairro chamado Água Fria. Que fica ao redor de Olinda. Que ali... Porque Recife é isso. É Zona Sul, Boa Viagem. Recife, Centro. E Zona Norte. Essa periferia que fica a parte de Olinda do Laticá. Então, é dividida. A cidade do Recife fica no meio. Mas... E a Olinda aqui, a parte ao redor da Olinda tem todas as comunidades onde... Onde... Eu moro em Água Fria, que é um bairro considerado assim... Um bairro que não tem a maior concentração de cultura afro-pernambucana. Né? Da religião afro-pernambucana, dos Toretos, dos Maracatus. Onde surgiu o ressentimento dos anos... Chegou a voltar pra lá depois dessa volta? Eu volto. Sempre eu volto assim. Porque tinha minha família lá. Eu sempre faço show. Fazendo show sempre. Tá lá. Lá em casa. E aí, aquela vez que eu vou, vou assim, resgatando essa... Essa... Então, esse bairro muito... Por causa do carnaval. Minha mãe muito ligada ao carnaval. Minha mãe assim, negra. Descendente da... Qual foi o primeiro ritmo que você já começou a tocar? Você começou a tocar em 70, né? É. Eu vi um pouco tocando. Como te falei, quando eu era garoto, lá tinha a tradição do carnaval. É. Então, a gente tinha as nossas troças. Que aqui vocês chamam bloco do sujo. Sim. E isso foi migrado pra cá, na verdade. Obrigado. Essas troças já vem de lá. Que começam no carnaval, que é aquela história... Que virou depois blocos de rua. Sim. Então, essa troça veio pro Rio de Janeiro no final do século XIX. Trazida por imigrantes afro-pernabucanos. Que aí surgiu as machinhas, tudo aqui. Mas as troças aqui que vocês chamam blocos do sujo. Que é aquele negócio que o cara bota um cara vestido de urso. Aí fica aquele negócio batendo lá. Aí o nego vai atrás ali. Aquela troça. Lá a gente chama de troça. Então, todo carnaval, a gente que vem desses bairros assim... Da periferia de Pernambuco, assim... Como a gente hoje em dia chama de comunidade, né? Aí a gente faz nossas próprias troças. Então, eu era moleque. Eu já criava minhas troças. Fazendo instrumento de lata, entendeu? Tipo lata de leite. Lata de manteiga. Chegava lá de navio, aquelas latas de manteiga. E meu pai... E nessa época eu organizava. Eu garoto. Eu deveria ter uns 10 anos, 12 anos, por aí. Já tava organizando. Pra poder fazer minha troça. Eu tava no sangue. É. Uma semana antes do carnaval, a gente ia nas casas assim, batendo lata. E fazendo aquela coisa como se fosse um ursinho, urso. Sim. A gente mesmo fazia as máscaras. Eu já tinha essa cabeça de fazer. E eu pegava, encorava... Interessante que meu pai é caminhoneiro. Eu fui caminhoneiro, já partiu. Então ele tinha um caminhão que na época do querosene a gás. No querosene não tinha fogão a gás ainda em Recife, na década de 60. Era um jacaré. E meu pai era um cara que trabalhava... Ele trabalhava... Ele trabalhava... Ele estava voltando, até na década de 60. É, porque ele... 50, vai chegar. É, porque eu sou de 55. Mas na década de 60, até a época eu tava garoto assim. Mas depois ele tava uma carinha de... É. Trinta e poucos anos, tá com oitenta já, né? A história do instrumento. Meu pai vendia querosene. Entendeu, velho? Meu pai vendia querosene. Então ele distribuía querosene nos armazéns. Porque ainda não tinham as pessoas, a maioria dos Recife. Só quem tinha fogão de gás encanado era negro que tinha grana. Era high society pernambucano. E o resto do pessoal era tudo lampião, fogão a gás, jacaré. E querosene era importante. Até chegar. Meu pai trabalhava com isso. Então, ele... De vez em quando ele deixava... Sobrava câmara de ar. Naquela época a gente não tinha essas... Virava boia de praia antigamente, né? Câmara de ar, de pneu. Pra ir pra praia pra fazer boia. E... Aí eu deu borracha. Pra tirar som de tambor. Que não tinha pele. Não era... Lembrou dessa boia de borracha? Eu fui dar um mergulho numa parada dessa. Aí o birro tava pra dentro com bico de ferro. Mergulhei e dei maior raiãozão. Caraca! Aí vem surgindo os instrumentos. Aí foi surgindo. Aí quando foi? Eu comecei... A partir daí. O meu contato com a percussão. E a partir dessa coisa. A cultura da minha mãe. Ligada à cultura afro-pernambucana. Aos torets. Aos maracatus. Ensai de maracatu. Toda aquela coisa ali. As festas de São João. Minha mãe organizava. Às vezes saia lá de casa. Ela tinha aquela procissão. Aí no final da procissão de São João. Diga mesmo. Hoje em dia não sei se isso ainda tem. Aí tinha os rodas de coco. Quando acabava a bandeira. Porque a pessoa tem que entregar a bandeira da procissão de São João. A pessoa circula o bairro todo. E essa bandeira tem que... No final ela tem que parar na casa de alguém. Essa pessoa que é escolhida. Ela o ano que vem. No próximo ano. Ela tem que organizar toda a manifestação da procissão. Bebida. Aí tem o coco no final. Essa bandeira quando parava na casa de alguém. Essa pessoa era escolhida. Como é que era o lance? Era a pessoa escolhida para o próximo ano. Aí ele ficava com a responsabilidade de oferecer. De fazer a próxima procissão do ano que vem. Isso existe ainda? Hoje em Recife está tudo asfaltado. Lembra isso? No meu bairro lá tudo asfaltado. Muitas coisas se perderam então. Comunidade aumentou pra caramba. Uma violência danada. Acontece de tudo. Mas acho que muitas coisas se perderam. Perderam. Naquela época era aquelas quadrilhas de carroça. Palha de coqueiro. Mas agora isso no interior talvez tenha mais. Na cidade de Recife mesmo está se perdendo muito. A gente está tentando dar um pessoal. Atenção. 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 Atenção.